Pra brilhar, se você não vem, eu estou a lhe esperar Só tenho você, com meu pensamento E a sua ausência é todo o meu momento Quero que você me aqueça nesse inferno E que o mesmo mais vai ter certo De que vale a minha boa vida de playboy De entre o meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande, tudo é tão triste E não me interessa o que demais existe Quero que você me aqueça nesse inferno E que o mesmo mais vai produzir a dor Não se importa mais, você é longe de mim Quero até morrer, por que dizer assim? Quero que você me aqueça nesse inferno E que tudo mais vai produzir a dor 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 E que tudo mais vai produzir a dor